Pessoal, estamos aqui na sala da botânica, tá? Aqui tem vários exemplares de castanhas, de sementes, que a nossa fauna e flora aqui, de Carajás, ela contempla, né? Olha só que maravilha isso aqui, isso aqui pode virar remédio, quem sabe daqui pode sair alguma cura de alguma coisa, tem comestíveis também, a nossa castanha, eles colocam do Brasil, mas é do Pará. É muito interessante aqui, são várias sementes aqui também, de pês, de árvores frondosos, bem interessante aqui. Algumas aqui, dessas sementes, dá para confeccionar até biojóias, né? Depois a gente dá uma passadinha lá nas preciosas, né? que fica ali na portaria, tipo de madeira. Ó, sucupira, angelim, cedro, olha aqui, bem bacana. E aqui, na forma de cachos aqui, ó. Muito legal essa sala, e aqui pessoal, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, que é a princesa Daiane, né? Ela deu uma passadinha aqui em Carajás, no tempo que ela era viva, né? Ela e o príncipe Charles, olha aqui, ó. O ouriço real, nós temos aqui, ó. Esse é o primeiro ouriço fruto da castanheira plantada em 1991, pelo príncipe Charles e a princesa Daiane. Durante uma visita ao Parque Zobotânico Vale, em Carajás. Naquele tempo ainda era Parque Zobotânico, hoje é Bioparque. Tá aqui, ó. Muito bonitinho o lixo aí da nossa princesa, né? Você só vê aqui, né? Aqui em Carajás, no Pará. Opa! Opa! Ó, oiço princesa, ó. Opa! 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 Que que tu fumo